Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como é que vocês estão? Tranquilos aí? Gostaram da capa do vídeo, né? Do título? O Xiaomi Mi Watch de 100 conto. Galera, olha aqui, ó. Tá aqui na minha mão, vocês podem ver. A caixinha já é muito parecida. Tem esse alto relevo aqui do desenho, tá vendo? Esse verniz aplicado aqui, né? Com a imagem do relógio. E olha, quem diria, né, cara? O chinês copiando o chinês. Vamos ver aqui, vamos abrir essa embalagem. Espero que realmente o relógio seja bom, que seja legal, que seja bonito e que vale a pena. Então, somente eu, esse louco aqui, pra gastar esses 100 reais aí. O link vai estar na descrição do vídeo. Eu já pedi um cupomzinho pra Banggood também. Vai ter um cupom aqui na descrição com desconto legal também. Você pegando por esse link me ajuda bastante, tá bom? Então não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixa já aquele like pra apoiar esse loucão aqui que tem coragem de comprar um mil watch falsificado desse aqui, uma réplica, cara. Uma cópia que, a princípio, pela caixa, parece ser muito igual, beleza? Bora lá então, galera. Partiu! Bom, galera. Como eu falei pra vocês, é surreal isso aqui. Chega a ser até engraçado, né? Uma cópia do Xiaomi Mi Watch. Vamos ver isso aqui como é que tá, né? Começando pela caixa, ele já traz algumas informações aqui. Ele tem lembrete de chamadas, de ligações telefônicas. Controle de fotos, você consegue tirar fotografia dando ok por ele, né? Fotografa pelo seu smartphone. Controle de sono, mensagens também, ele recebe notificações de mensagens. Corrida aqui, atividade física. Controle de frequência cardíaca. Controle de saúde, aqui o Care. Alarme, certificação à água IP67. E controle de calorias queimadas durante as atividades também. Aqui do outro lado, a bateria dele, 170 mAh. Melhora, uma tela de 1.54 polegadas, aqui a certificação IP67. Uma duração de 10 dias aí, operando normalmente, né? O smartwatch. Conexão Bluetooth 4.0. E ele suporta a conexão Android 4.4 ou superior. E iOS acima do 8.5. Show! A caixinha até bonita. Parece bastante, né? Eu não peguei em mãos ainda o Mi Watch, mas essa caixa, já pelas imagens que eu vejo, parece bastante. Vamos abrir aqui, então. De cara, a gente já vê aqui o relógio. Vamos tirar ele, colocar ele de lado para ver o que tem mais aqui dentro dessa caixinha. Ele traz apenas o carregador. Esse carregador no estilo clipzinho, que a gente já viu aqui no canal e em alguns relógios que eu trouxe. E ele traz também o manual de instruções. Só tem a opção do chinês ou do inglês, tá certo? O inglês é bem tranquilo, um manual bem simplesinho também, bem básico. Ele traz aqui um QR Code para a gente baixar e instalar o AirFit 2.0, que é um aplicativo que vai parear direto com o relógio para você poder monitorar as suas atividades e os resultados todos direto no aplicativo. E olha, cara, eu estou com o relógio aqui na mão agora. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Já com a pulseira colocada, está com a película que ainda não liguei ele, mas, cara, ele é muito parecido com o Mi Watch. Pelo menos aqui, olhando assim, pelo que eu já vi de imagens do Mi Watch, é muito parecido. Vamos ligar ele aqui agora. Deixa eu ver se vocês conseguem acompanhar aqui de perto também. Já ligou, já iniciou o relógio. Vou tirar aqui essa peliculazinha da frente. Olha aqui, para vocês poderem ver. Deixa eu acender a tela dele. Olha aí. Uma tela até bonita, hein, gente? Uma tela bonita, hein? O modelo desse relógio aqui é o BAKAY, BAKAY, não sei, cada um fala de um jeito. O modelo M5. Ele tem essa tela de 1.54 polegadas, uma tela colorida. A pulseira é uma pulseira no padrão aqui de 20 milímetros, que tem esse clipezinho que a gente consegue soltar, né? Esse cliquezinho aqui atrás e poder trocar a pulseira também. Você consegue comprar ele em três opções de cores. No preto, que é esse aqui, o azul ou o rosa para mulheres aí também. Ele tem o corpo todo em alumínio. Realmente, ele é bonito, ele tem um acabamento legal, tá? Achei muito bonito o relógio. E aqui, pelo que eu pude ver, essa rodinha aqui do lado, ela é só de enfeite, tá? Você, lógico, para você ir pressionando ela, vai ter aqui o acender e apagar a tela, tá vendo? Acende e apaga. Agora, quando a gente roda aqui, não acontece nada, tá? Ela é simplesmente para você acender e apagar a tela. Aqui, a gente pressionando, ó, a gente consegue ver as watch faces. Ele tem sete watch faces diferentes, tá? Vou deixar essa daqui, ó. Vou dar o OK aqui. E já selecionei aqui, ó, watch face. Ele é bonito, cara. Ele é bonito. O SmartShot é legal. Gostei dele. Depois que a gente conecta ele com o aplicativo AirFit 2.0, ele dá já a tradução, né? Ele já muda o menu dele todo para português Brasil, tá? Eu vou virar a câmera para cá, para a mesa, para a gente poder ver o relógio já colocado no pulso e poder mexer melhor nele para vocês poderem ver as funções dele, tá bom? Bora lá! Bom, pessoal, aqui como eu falei para vocês, ele tem um corpo todo em alumínio. Ele tem um acabamento muito bem feito, tá, gente? Ele é um relógio bonito, de fato, tá? Essa tela dele também é bem bonita. É uma tela HD. Não é uma tela AMOLED, mas, enfim, consegue visualizar tudo que tem nela aqui com tranquilidade. Aqui no menu, a gente jogando para o lado, ó, ele mostra para a gente contagem de passos, frequência cardíaca, pressão sanguínea e oxigênio do sangue, tá? Aqui para baixo, monitoramento do sono, modo esporte, que tem as atividades físicas, previsão do tempo e mensagem. Aqui para baixo, controle de música, cronômetro, ajustes e buscar o celular. E aqui, tirar a foto com o smartphone ou desligar o relógio. A pulseira dele é uma pulseira toda emborrachada também, padrão também que a gente já vê normalmente aí. Aqui de alumínio, a fivelinha dele, tá? Bem feita também, um acabamento legal. A gente já vai colocar no pulso para ver como é que ela fica, se fica confortável ou não. Bom, galera, está aqui então o relógio. Vamos fazer o teste de resistência dele, né? A água, vamos colocar ele aqui e vamos ver se ele vai suportar o teste, se ele vai permanecer aqui, ó, já está no fundo do copo aqui, se ele vai continuar funcionando mesmo após esse teste. Vamos dar uma mexida nele aqui, dá para não derrubar essa água para fora. Pronto, já está aqui, teste realizado. Vamos retirar ele e ver como é que está aqui as funções dele, ó. Aqui já, menu, o touch funcionando também. Espera aí que eu tenho que limpar aqui a tela, senão fica dando esse contato aqui, ó, tá vendo? Tranquilo, funcionando tudo perfeitamente. Aqui o botão power, volta para home, desliga. Aqui já vai para o lado. Funcionando tudo, show de bola, tá bom? Teste realizado então e aprovado. Resistência à água. Aqui eu já conectei ele, tá? Direto com o relógio aqui no aplicativo AirFit 2.0. Ele já está conectado aqui, tá vendo? 60% de bateria. Gerenciar equipamentos, aí tem aqui o M5 que está conectado. Aqui alerta inteligente, são as notificações, a notificação de aplicativo. Ele só tem essas opções aqui, tá gente? WeChat, QQ, Weibo, Facebook, Twitter, WhatsApp e Line Cacautalk. Dos aplicativos que a gente usa, somente esses aqui, ó. Facebook, Twitter e WhatsApp que você vai conseguir notificar. E as chamadas também, as ligações telefônicas que você vai receber ali. Você não consegue habilitar outros aplicativos para notificar aqui também não, tá? Somente esses. Aqui pelo aplicativo também a gente consegue ativar aqui, ó. Para levantar, acender a tela quando levanta o pulso, né? A medição aqui da aferição da frequência cardíaca. Está medindo aqui a cada hora. Está desativada essa opção para economizar bateria, né? Informação pessoal, você bota as suas medidas aqui. Idade, peso, altura. A medida do seu passo para ele fazer a contagem de passos ali. Ele é bem simples em esse aplicativo, mas tem tudo o que você necessita do básico aqui, né? Pelo menos para você fazer as atividades. O oxigênio sanguíneo, frequência cardíaca, pressão arterial, a fadiga aqui está em boa condição. E a revista de saúde, controle de sono e a revista de saúde. Aqui ele está sem nenhum dado, lógico. Liguei agora o relógio e não tem nenhuma, tá vendo? Nenhum histórico aqui ainda de atividades, tá? Mas é isso, o relógio bonito, cara, bonito. Vamos botar ele no pulso aqui para a gente ver como é que ele fica. Está aqui já no pulso, ó. O relógio fica bonito, tem um caimento legal. Para quem quer usar um Mi Watch de 100zão, está aí, ó. Você mexe aqui, ele acende a tela. Está funcionando bem isso. Antes de levantar o pulso, ó. Levantar o pulso, ele acende a tela. O sensor está funcionando legal. E aqui vamos acessar o menu do relógio. A gente joga para o lado aqui. Contagem de passos, ó. Isso aqui já foi o que eu andei aqui agora. 49 passos. Aqui a gente volta. Frequência cardíaca. Vamos ver se ele vai fazer uma aferição legal aqui do meu batimento cardíaco. Vamos aguardar aqui. Está aí, ó. Ele está medindo 66, 65. Ele está aferindo aqui. Eu não vou ter como comprovar, né? 69, 68. Se é essa mesmo a frequência. Mas está medindo bem aqui. Pressão sanguínea. Vamos esperar ele fazer aqui a aferição. Aqui oxigênio sanguíneo. Ele faz a aferição também. O normal de oxigênio é acima de 95%. Vamos voltar aqui. Aqui na próxima página. Sono. Modo esporte. Ele tem aqui no modo esporte 10 modos diferentes, tá? Corrida. Caminhada. Natação. Escalada. Indoor. Corrida interna na esteira. Pular corda. Ciclismo. Badminton. E futebol. E basquete também. E aqui volta para a corrida. Quando a gente dá play aqui, ele já começa a fazer a aferição, tá? E aqui o que eu pude reparar é que o pause aqui não funciona. Tá vendo? Eu tenho que jogar a tela para o lado. E aqui sim eu dou o pause. E posso dar o play de novo aqui. Ou então aqui já eu clico em sair. Ele já encerra a atividade, tá? Aqui no tempo. Ele dá a previsão do tempo junto com o seu smartphone. Tá dando 10 graus com neve. Não, mas não tá nevando aqui não. Tá 10 graus, mas não tá nevando não. Tá quase, mas não tá nevando não. Mensagem. Aqui ele já tinha, eu já tinha habilitado aqui o WhatsApp para ele notificar. Mensagem. Mas ele não abre, tá vendo? Ele só mostra as duas primeiras linhas da sua mensagem, tá certo? Controle de música. Vamos botar aqui, vamos ligar aqui o Spotify. Para a gente ver se ele vai funcionar legal aqui. Ó. Tô passando as músicas aqui, tá vendo? Aqui tá funcionando legal. Dei pause. Dei play. Pause de novo. Agora eu volto aqui a faixa anterior. Ó. Volta de novo. Volta de novo. Bem legal. Funcionando bem, tá? Tá bem conectado aqui. Vamos dar pause. Senão os direitos autorais aqui vão me consumir. Aqui cronômetro. Ok. Simples também. Nos ajustes, a gente só tem aqui um não perturbe, redefinir os ajustes de fábrica, informações e ajustes de brilho. O brilho já tá no máximo. A gente pode regular ali. E somente esses ajustes que tem, tá? E buscar o smartphone. Que ele vai localizar ali. E aqui eu não consigo parar ele, né? Ele botou pra localizar, eu não consigo parar não. Agora que eu desliguei a tela e liguei de novo e que ele parou de tocar. Mas aqui ele não aceitou o comando não. Quando eu dei o comando aqui pra ele... Ou se você tivesse encontrado o smartphone e parar, ele não parou não. Aqui tirar foto. Vamos ver aqui, ó. Ligue com o app e tente novamente, por favor. E já tá ligado aqui com o app. Vamos ver aqui no aplicativo. Aqui, ó. Aqui a gente tem atividade física. Procurar o smartwatch. Se eu clicar aqui, ó. Ele tá vibrando. Escutando? Aí cliquei aqui. Cliquei na tela. Ele parou de vibrar. Se eu clico aqui, pra tirar foto, ele abre a câmera, tá? Do smartphone. E vamos ver aqui, ó. Vou apertar aqui. Pra tirar foto. Será que ele tirou? Mas aqui eu não tô conseguindo tirar essa foto não. Não tá funcionando legal não, tá? Mas, beleza. Pelo menos tem a função. Ele tem aqui a atualização de firmware. Ele deve atualizar isso depois. Aqui ele já deu que a minha bateria tá com 0%. Será? Ah, não. Agora 60%, tá? Aqui ele tem a atualização de firmware, tá vendo? Ele já tá com a última versão. Mas ele deve receber depois uma atualização, alguma coisa aí pra corrigir esse lance da foto, né? Tirar foto remotamente. Mas tá aí, galera. Pra vocês, então. É um mil watch de 100 conto. É um relógio bonito. Veste bem. Mal bem as funções básicas aí que você busca num smartwatch, ó. Ele levanta aqui e já acende. Você consegue encontrar bem. Ele tem frequência cardíaca, né? Controle do sono, enfim. As watch faces são somente essas. A gente não consegue mudar. Vamos selecionar essa daqui. Olha lá. É até bonito, né, cara? É até bonito o relógio. Esse botão que eu falei aqui, como no mil watch ele roda aqui, nesse daqui, tá vendo? Ele não faz nada. Não roda. Se eu clico nele, ele volta, né? Pro botão home. É acender e apagar a tela. É somente isso. Mas com certificação, resistência à água, pelo design dele, pelo que ele tá oferecendo aqui, pela aparência dele, eu acho sim que é uma boa opção pra quem tá sem grana, né? Pagar um décimo do valor do mil watch original, pelo menos vai tirar aquela onda aí e vai conseguir controlar pelo menos o basicão das atividades aí, frequência cardíaca, calorias, passos. Isso aqui ele faz, né? Mas foi isso então, galera. Espero que tenham gostado, beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Um forte abraço e até a próxima.